E voltamos com mais Total War Faraó Será que a gente consegue expulsar os inimigos daqui? Vamos receber o bronze na capital aqui Não tenho o que fazer aqui com esse bronze a não ser só encerrar a expedição Pronto Agora é o seguinte, eu não tenho muita coisa aqui Eu vou esperar ter bastante coisa pra fazer mais uma expedição, galera Vamos encerrar esse turno Eu já consegui pedra o suficiente pra dar upgrade em algumas coisas Vamos só encerrar o turno e rezar pra não morrer aqui Vamos lá Tem uma província que era do meu vizinho aqui Que foi devastada por um invasor Que eu acho que eu posso... É, mais um invasor devastou mais uma província de um vizinho meu Eu acho que eu posso conquistá-las pra mim Aproveitando esses invasores aqui Vamos ver se o Ascalão vai atacar alguém Ele vai nos atacar? Se ele fizer isso, ele vai morrer Beleza Ele pilhou esse território aqui, ó Filho da mãe, cara Destruiu o nosso negócio aqui Eu vou acabar com você, Ascalão Vamos lá Eu vou lutar pra perder pouca gente Simboeiras E vamos lá Será que o nosso inimigo virá pra cá? Eu acho que ele vai vir pra cá Enquanto isso eu vou mover o Ramsés Pra fora da formação aqui Tá tudo seco Mas vai vir um mormaço logo em seguida Beleza, conseguimos sair da lama aqui com o Ramsés Eu coloquei meus arqueiros aqui em cima Pra ver se a gente tem uma posição tática Vantajosa Mas eu acho que não vai rolar, não Eu acho que o nosso inimigo Ele tá indo pro outro lado Olha isso Que babacão, cara Vamos lá Vamos ter que pegar o nosso exército E se aproximar dele, então Ele não vai vir pra cima, não Os protão Beleza Vamos lá Fica aqui Fica aqui Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá É o jeito Os arqueiros vão ter que ir pra cima também Porque os caras tão de palhaçada comigo, né O general inimigo já tá vindo aqui O Ramsés já tá atacando flechada nos inimigos aqui Vou sair do range deles O meu range é maior do que o deles Olha isso O range do Ramsés é gigantesco Com a carruagem é melhor ainda Vamos lá O melhor que a gente faz aqui é dar a volta E dar aquela atropelada nos caras E depois sair, né Vamos lá Olha isso Os caras não dão conta, não Pronto, atropela o Ramsés Passa por eles, Ramsés É o melhor que a gente pode fazer Passa por eles, Ramsés Boa Passamos pelos caras aqui Vamos continuar aqui Matando aqui Já ficamos aqui certinho Vamos vir aqui Beleza Voltamos pra correr todo mundo aqui Ó o Ramsés bugado aqui Todo bugado Vamos empregar pra frente Bate aqui Vamos vir aqui atrás com o Ramsés Talvez seja bom Talvez seja bom Ficar aqui em cima com ele Um pouquinho atirando, né Vamos lá Taca a lança aqui nos caras Charge Parece que já deu pra abalar o inimigo aqui Com o Charge Avança na formação boa aqui Bota os caras pra avançar Numa formação aqui boa Ramsés atirando aqui embaixo Sai O cara tá chegando aqui Ataca aqui Ganhamos aqui Aqui é nosso Ramsés volta aqui Por que que eu tô com isso aqui ativado, hein? Por que que eu tô com isso ativado? Isso aqui é essa passiva aqui Recua aqui pra não morrer Vem pra cá pra trás Ramsés Charge aqui Por que que esses caras tão correndo aqui, cara? Que loucura, mano Os caras tão indo pra baixo Vamos lá Ramsés pode chargear aqui agora Acho que eu vou é chargear o general Vamos lá Tô preso Aí é foda, Ramsés Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Causa aquele efeito moral Já sai Ele ficou agarrado aqui, né? Boa Boa Já recua, Ramsés Fica aqui Fica aqui Fica aqui com todo mundo Vai de novo Acabamos com o nosso inimigo aqui, galera O problema é o fogo amigo, né? Vira pra lá Pronto GG, doido Mata Mata todo mundo aqui Ramsés atropela o general aqui É o fim desse exército aqui do Ascalão, né? Não vai dar mais trabalho pra gente nessa província aqui Fica saqueando o território Bagulho chato Olha essa merda Agora a gente vai matar o cara Pronto Ficou preso ali o Ramsés GG Ok Replenish 8% é muito Vai correr, né? Olha isso, cara Eu odeio isso, cara Isso me deixa com raiva Eu vou matar você aí Não tem perdão, não, cara O trabalho que esses caras deram no meu território Não tem brincadeira, cara Não tem perdão, não Pronto Agora é o seguinte Tem inimigo pra tudo quanto é lado aqui O Ramsés tem que vir pra cá pra gente defender esse território aqui Eu posso agora recrutar uns carinhas mais fraquinhos aqui Pra ver se eu defendo o território Eu vou recrutar uns machadeiros aqui Ah, não, peraí Eu posso usar umas unidades de elite, não posso? Tipo uns lanceiros com chitas Perfeito Pronto, eu posso usar uns lanceiros aqui Com chitas aqui Se é que o meu inimigo vai me atacar, né? Tem esse ponto O cara devastou aqui o meu negócio aqui de... De recurso, mano Fico com muita raiva dessas coisas Recurso não, acho que era um templo de Ra aqui Bom, aqui não tem ninguém vindo Vamos ver se a gente recruta uns carinhas aqui Acho que eu vou recrutar uns... Os Rabirus aqui Com os Rabirus aqui a gente consegue defender Arqueiro com chita também Pronto Arqueiro com chita, uns machadeiros Se esse cara vier aqui, ele vai ter que brigar comigo Ele vai ter que tretar comigo Ações pendentes Temos quotes pra fazer aqui na... Na parada de mercadoria, né? Eu não tenho muito pra fazer Eu tenho só bloco de pedra Ah Pigo, ninguém quer Bloco de pedra é aceito aqui Eu não sei se o que eu vou fazer com esses blocos de pedra E... Aqui eles desejam Aqui eles desejam Aqui eles ofertam Ahn... Vamos lá Vamos colocar uns blocos de pedra aqui Será que vale a pena? Ahn... Vamos colocar uns... Caramba, dá pra colocar muito bloco de pedra aqui É tudo... É tudo que eu produzo, né? Deixa eu ver... Custo 400... Eu vou ter? É estranho... Eu vou ter bloco de pedra? Não parece que eu vou ter bloco de pedra pra colocar aqui, não Ahn... Deixa eu ver... Coloca espadachim Ahn... Ok, vamos botar um bloco de pedra e um figo Não tem como É item que não exceda o meu tesouro Eu... Eu até posso fazer a expedição, né? Ahn... Deixa eu ver... Aqui em cima tem o que pra mim? Aqui tem bloco de granito, cara Eles querem lingote de bronze Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou dar um voltão Eu vou vir pra cá Ahn... Eu vou vir pra cá Ahn... Ali tem trigo do delta Tá, vamos vir pra cá primeiro Espada Dois mil de comida é o suficiente? Vamos lá Dois mil o suficiente pra fazer uma pequena expedição A gente consegue recuperar comida depois Vamos lá Ok Ahn... Civilização em perigo? Era meio óbvio, né? Praga nas planícies... Caramba, lá em cima Lá em cima Ahn... Fizemos um decreto de bronze Ahn... Vamos fazer um de madeira agora Ahn... Eu tô pegando umas paradas importantes aqui, né? Ahn... Menos tempo de construção Ahn... Deixa eu ver... XP de batalha Renda de pedra Olha só Hum... Acho que... Vamos pegar pedra aqui em cima Depois XP de batalha, né? Pra unidade... Pra todas as unidades Acho que eu vou pegar umas paradas militares depois Ou eu pego... Deixa eu ver... Espaço de devoção... Cara, tem muita coisa boa aqui Mas eu vou pegar a primeira pedra Acho que talvez eu pegue Oficiais nativos XP pras unidades nativas é importante Cadê o exército inimigo que apareceu aqui? Cadê o exército inimigo aqui? Eu vou tomar essas terras aqui pra mim, galera Eu vou tomar essas terras aqui pra mim Tem fabricação de pedra aqui Tem coisa boa aqui Ahn... Eu vou começar por aqui Porque eu acho que tem inimigo aqui Tenho quase certeza Ahn... Eu não posso nem consertar isso aqui Posso? Não posso porque eu não tenho madeira Olha o problema, cara Que esses caras geram pra gente Eu não tenho como consertar as coisas Porque eu não tenho madeira Ahn... Deixa eu vir aqui no território do escalão Vamos saquear aqui Vamos fazer ele vir atrás da gente aqui, né? Vamos fazer ele vir atrás da gente aqui Ahn... Pra dar upgrade aqui nas coisas Eu vou precisar de pedra, né? É sempre pedra Bendita pedra Pedra e os outros recursos Mas tem coisas aqui que eu não tenho como dar upgrade Porque quebraram, né? Ahn... Por que que a ordem Pública tá indo embora aqui? Tributos e mão de obra ociosa Ahn... Ahn... Não tem decreto, né? Ahn... Vamos lá Deixa eu ver... Vamos mandar um decreto bom aqui Aqui tá quase revoltando, né? A gente não vai revoltar, não A gente vai manter a cidade boa Agora sim, a gente pode fazer mão de obra aqui, ó Renda de pedra Agora que a gente fez a cidade aqui Ahn... Eu acho que eu vou mandar esse cara embora, né? Tchau Eu não preciso mais de você É... Meu problema agora é com a ordem pública E se eu não conseguir fazer isso aqui, fica legal Vou fazer esse decreto aqui Mesmo sabendo que... A parada ali da ordem pública pode piorar Ih, eu não fiz nenhuma ação em nenhum turno Aí é foda, né? Tesoureiro Hum... Deixa eu ver aqui Desfalcar Hum... Desfalcar não é uma coisa boa Pagamento dos construtores Ahn... Deixa eu ver se eu pego coisa... Boa com esse cara aqui Ahn... Construção de templos Vamos pegar isso aqui Isso aqui é burpa a construção de tudo Ahn... Shenshu Ho Não dá mais pra pegar Ele foi ativado automaticamente Não tenho o que fazer Ahn... O que que tá aparecendo aqui na corte, cara? Ah, tramas? Ahn... Não tem nenhuma trama contra mim Deixa a trama contra os outros Deixa os outros se matar ali Não é problema meu, não Ahn... Vamos lá Dá pra pegar esse bônus aqui Não dá, não vai chegar até lá Droga Não vai chegar aqui pra pegar o bônus de Chosen of Ra Ahn... Não chegou Maldito Ahn... Tá longe Deixa eu ver Ahn... Dá pra interagir com isso aqui Perfeito Vamos vir aqui Olha só... Eu vou perder aqui Eu vou apanhar Meu Deus, eu vou apanhar Eu vou apanhar Eu sou um imbecil, galera Eu vim pro... Ahn... Eu vou apanhar O Ramses vai apanhar Ele foi pro outro lado, cara Sorte a minha Olha o Ascalão Olha o Ascalão Por que que o meu inimigo Ganha de mim? Por que que ele ganha de mim? Isso não faz sentido Faz? Eu não deveria ter vantagem contra ele? Derrota valorosa? Por que que as unidades dele são tão poderosas? Ahn... Vamos tentar ganhar dele? Vamos lá Vamos salvar antes Se eu perder, eu volto o save, né? Vamos lá Vamos colocar todo mundo aqui Na beirada A gente começou cansado, né? Por causa do saque O saque deixa a gente no laranja, né? Deixa a gente cansado Vamos fazer uma estratégia de caixa aqui Você aqui Você aqui E você aqui Enquanto isso, os arqueiros Ativa a habilidade Ativa a habilidade, bloqueia o sol Mete tiro Mira no general inimigo Vamos acabar com ele Tanto de flechada que vai voar aqui, maluco Eu não consigo mirar no arqueiro inimigo, né? Olha isso, cara Tá morrendo bastante gente aqui na charge Lembrando, o inimigo não é tão forte, né? É... Eles são meio fortinhos Mas não vão dar conta da gente não A gente vai matar eles Vamos continuar mirando até obliterar o general inimigo aqui Defende aqui Dependendo de pra onde o nosso inimigo vá A gente acaba com ele Bom, o general tá fugindo Tamo acabando com ele Se vier pra cima do meu general Eu vou pra cima aqui Bom, foi cercado aqui Prende aqui, vai GG Charge pelas forças aqui General inimigo não vai tancar a gente Boa Botamos ele pra fugir aqui No que quebrar aqui Quebrou aqui A gente acaba com os caras aqui O que que esses caras tão atirando aqui pra... Não faz sentido, né? Ah, é flecha do outro lado Eu acho Só vou mirar no general inimigo agora Não pode deixar voltar não Se eles voltarem a gente perde Se esses caras voltarem pro combate a gente vai perder Não pode deixar Pô, morreu General inimigo morreu Recua pra cá Perfeito Já vem pra cá Com esses malucos aqui Você continua aqui Machadeiro vem aqui Vamos acabar com esse maluco aqui Pelas costas aqui Pronto Eles tem bastante armadura Mas o machado vai ajudar contra eles, né? GG, acabou Vencemos aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Pronto Não, vocês vêm pra cá GG, maluco Eu sabia que era um ataque idiota do meu inimigo Pra cima de mim Eu sabia que era um ataque estúpido dele Não tinha como me ganhar Esses arqueiros com chita se provaram muito úteis Essa habilidade escureça o céu Coloquei o sol, né? Ela é muito boa Deixa cansado Mas ela faz eles atirarem mais rápido do que qualquer unidade Vamos terminar esses caras aqui Enquanto tiver munição Enquanto tiver munição Pega Mata o máximo que der aqui desses caras que são fortes São renomados Acho que a gente matou o máximo que deu aqui Vamos lá Bloqueia o sol Aqui a gente pegou os caras aqui Boa No que desceu na descidinha aqui A gente matou os arqueiros Já era Arqueiros sírios de armadura Vai tudo morrer agora Porradaria Olha isso Não aguenta, né trouxa Pronto Perdeu Já era os arqueiros sírios Vamos exterminar eles pra ter certeza Pronto Toma Vai atacar o Egito, maluco Venha atacar o Egito Só liberei as tropas dele Porque eu sou bonzinho Surge um novo inimigo Os povos do mar invadem nossas terras Navios com guerreiros estranhos De terras distantes foram vistos Dizem que muitos outros estão por vir Enquanto isso Longe da costa No deserto ocidental Os invasores de Bu Percebem Percebem uma oportunidade Por que? Deserto ocidental não é aqui? Ou é aqui? Errou, maluco De onde estão vindo esses inimigos? Vamos lá Vamos lá Ramses Desculpa aqui Será que eu deveria reconstruir aquela cidade ali? Cadê meu inimigo? Para onde é que foi meu inimigo? Vamos colonizar aqui Ah lá, nova divindade Tote Beleza Eu sou o poder da Így Ahn, e vamos fazer um porto pesqueiro depois Beleza Vamos comprar aqui Acho que eu posso só comprar o que eu quero e ir embora Não é? Vamos lá Vamos pegar o que eu quero e ir embora Ó, alimento Eu posso pegar coisas aqui e vazar, né? Ó, foice com trigo de qualidade Isso aqui custa 20, né? Acho que eu vou pegar só o que eu quiser e eu vou vazar Melhor coisa que eu posso fazer Alimento em madeira de portos Barco de acássia egípcia Vamos pegar isso aqui E sobrou 25 Acho que eu posso pegar foice de trigo E com isso eu vou melhorar a economia do meu território Vamos lá Conclui a negociação Volta pro Sinai GG Aí eu venho pra capital aqui E melhora a minha economia É a melhor coisa que eu posso fazer Madeira eu não tenho Ahn, meus exércitos estão custando caro O saque que eu fiz aqui acabou com o meu inimigo, né? Foi engraçado Upei dois níveis aqui Ah lá Defesa corpo a corpo, nível de recrutamento O que eu tô saqueando? Comida, pedra, um monte de coisa aqui Caramba, acabei com o maluco aqui Ahn, vamos continuar saqueando aqui Ahn, permutas inspiradas Vinceti Quer dinheiro por comida? Pronto, dinheiro por comida é bom Ahn, deixa eu ver Por que que eu adoraria outra divindade? Eu tô aqui pensando A melhor divindade é a minha, né? Por enquanto Tô quase chegando em 600 com o deus Ra O que que acontece quando eu chego no nível 600, hein? Até agora eu não sei Hum, atitude de acampar Vou continuar saqueando aqui Ou talvez eu deva voltar pra cá Recrutar um novo exército Hum, vamos vir aqui Vamos pegar isso aqui Que é o bônus de graça, né? Vamos pegar mais um machadeiro Ou mais dois Vamos pegar mais dois Vamos pegar mais dois Perfeito Mais dois machadeiros Porque a gente vem aqui e já fica safe Ahn, eu tenho que destruir escalão em seis turnos Eu destruir escalão em seis turnos Eu completo a missão Agora se eu vou conseguir ou não Ahn Com quem eu tenho mais amizade aqui Vice-Rei de Kush Deixa eu fazer com a vizir É, fofoca Nada contra mim Eu poderia desacreditar ela Vou desacreditar o outro cara Mas, vamos lá Aqui em Pirâncias Se os caras tomarem essa região Eu seguro ela pra mim Consigo segurar ela Eu acho Eu acho que eu posso ter uma unidade aqui De espadachim também Perfeito Vamos lá Confirma Nosso exército vai ficar um pouquinho maior Vamos lá Esse escalão é louco Não é galera Esse escalão é ou não é Esse escalão é ou não é louco da cabeça Ele me atacou com três aqui Vamos lá E vamos lá Vamos ficar aqui embaixo Vamos botar nossos arqueiros aqui Vamos fazer a mesma estratégia bizarra de antes, né Esse cara é doido Esse escalão é completamente doido Essa facção São muito doidos da cabeça Vamos voltar pra cá Que aí as flechadas podem cair aqui nessa direção É bem melhor ficar aqui Vamos lá Os deuses estão assistindo? Vamos, brother Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Beleza Aqui O range ainda não tá bom Então vamos vim cá pra trás E os caras vão vim pra cá E vão tomar muita flechada nossa A gente vai poder cercar eles aqui, ó Faz aqui Faz aqui a caixa Faz aqui a caixa Perfeito O pançudo da caixa Vai ser assim Vamos lá Defesa Defesa Vem Vamos lá A habilidade de deixar Eu vou esperar entrar no range de todos os arqueiros Só assim vai valer a pena Quando entrar no range da outra unidade aqui, pronto Agora os dois estão com a munição Olha isso, cara Olha isso Eles não aguentam Eles até que tancam Mas eles vão recuar daqui a pouco Os caras aqui Eles não vão aguentar muito tempo Estão mirando general agora Aqui não vão tancar A gente vai segurar Vamos segurar esses caras aqui Boa Vai tomar aquele charge A gente segura Caramba, ele bateu com o escudo Gostei Rapaz, gostei, cara Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Onde o flanco é mais fraco Ao atacar aqui A gente libera nosso aliado aqui Para ajudar o nosso general Pronto Aqui a gente cercou os inimigos Acabou Os arqueiros Acho que estão acertando aqui Pode ser que pegue na gente Mas está tudo bem Está matando os caras Aqui a gente está ganhando também Cercamos o maluco aqui Os caras não vão embora, mano Ele vai matar o nosso general Esse cara Eu estou vendo Ele vai derrubar o nosso general A gente vai botar o cara para correr Boa, conseguimos Conseguimos Vitória Vamos deixar umas flechas caindo nele aqui Caramba, mano É muita flecha, galera Esses mercenários com cheetah São a coisa mais poderosa Que tem nesse jogo agora Esses arqueiros são bons mesmo Só por causa da habilidade De atirar rápido Vamos lá Eu acho que dá para matar Na descida aqui, né Ele não vai dar conta de correr Beleza, está morrendo tudo aqui Aê, pronto GG Ok Eu quero bronze Olha só Bronze por comida É uma proposta interessante Mas eu acho que Eu não vou aceitar Eu tenho muito pouco bronze Quer dizer, eu tenho muito bronze Mas não Eu não tenho geração de bronze Passiva alta Intrigas na corte? Não, caguei O que que está dando? O que que a minha comida foi embora? O que que a minha... O que que a minha comida... Ah, meu A gente está na outra era Aí é foda, né Aí é complicado Vamos lá Aí é uma parada complicada A gente está numa era nova E a comida foi embora De novo Problemas com comida Nesse jogo, hein Eu não sei resolver problema de comida Nesse jogo aqui, tá A comida vem e vai por conta da era que a gente está Aqui já era Eu queria poder... Olha isso, cara Não tem madeira Não tem comida Não tem nada, cara É o único recurso Se eu vier pelo deserto Eu vou apanhar Cara, minha comida inteira foi embora do nada O que que aconteceu? A fé beckens Vamos fazer o seguinte Não tem distracções Eu não tenho o que fazer De um turno pro outro A comida foi embora, galera Eu vou cargar um legado E não adianta jogar esse exército fora Olha isso Eles custam pouquíssimo Vamos vir aqui Eu quero comida, doido 1600 Vamos ver 100 de dinheiro aqui Deixa eu ver bronze Eu sinto que às vezes eu sou sabotado pelo jogo, tá Talvez seja essa A intenção dos desenvolvedores com esse jogo aqui Sabotar o player Porque não faz sentido o que eles fazem com a gente aqui Não faz sentido nenhum, cara Agora eu fiquei sem... Agora eu fiquei sem ponto pra poder saquear Cara, não faz sentido o que eles fazem com a gente, galera A gente tá tipo Baita próspero, tá ligado Aí do nada a gente começa a entrar em falência A gente tá com escassez de alimento agora Será que foi na corte? Alguém sabotou a gente? Acho que não Não é possível, cara Não é possível que a corte tenha sabotado a gente Pra escassez de alimento Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vamos desacreditar... Não, não vale a pena desacreditar ela Fazer solicitação Conexões Vamos tentar ficar amigo Desse maluco aqui do tesoureiro Vamos desacreditar isso aqui contra ela Pronto Vamos manter o Egito unido, né? Sei lá, tá vindo a invasão Tá vindo uma invasão de povo do mar aí Cara, como é que eu vou enfrentar esse exército aqui? Esse maluco aqui Com minhas unidades todas fodidas, né? Eu vou ter que vir pra cá Vou vir pra cá Eu tô é ferrado aqui, maluco 150 de madeira pra fazer o negócio aqui Vamos ver se eu consigo Vamos lá Ele que é pedra Eu não tenho como dar pedra pra ele, cara Aí é foda Pedra é o único recurso que eu preciso no jogo, né? Como é que tá a nossa produção de pedra aqui no final Aqui do negócio aqui? Vai demorar mais um turno, cara É sacanagem, né? Demora, doido Esse cara aqui vai me sabotar bonito Ele vai invadir Nekel aqui Eu acho que eu não tenho o que fazer aqui Eu até posso mandar o Ramesses pra lá No... No... No rápido, rápido, tá ligado? Só tem uma guarnição pequena aqui Eu posso usar o Shen Shun Ho Vamos usar aqui Vamos usar isso aqui Vamos vir pra cá Ficando aqui em cima A gente chega aqui em um turno Em dois turnos A gente vai apanhar Mas a gente chega aqui Aqui não tem como construir nada Tem como construir um templo Vamos fazer Pronto Sucote vai continuar quebrado Porque o maluco aqui Não consertou Não tá adiantando Cara Eu tô sem recurso Pra fazer coisas Em nome de duty Eu não tenho Eu não enxergo saída Nesse total horror aqui, cara Vamos lá Lá se vai minha cidade Impressionante isso, galera Lá se vai minha cidade Não tenho o que fazer Olha isso O Ascalão é louco, não é? Esse cara é louco, não é? De novo Tem alguma coisa errada aqui Eu sou capaz de qualquer coisa E de novo O nosso bronze foi pro cacete, né? O que que faz aqui? Como é que faz aqui? Como é que luta com um exército desse aqui? Acabou com a nossa província de novo, cara De bronze Ramesses Deixa eu ver aqui Se vão fazer paz Com esse miserável aqui Ascalão não Deixa eu ver Tem como Vamos salvar aqui Rapidinho Eu não sei se o exército dele é forte ou fraco Vamos salvar Se for fraco Eu derroto esse cara Humilho ele Vamos lá Dá pra lutar Não dá É tudo sem armadura Eu vou acabar com esses malucos aqui Vamos lá E aí eu vou socar Vou sugar tudo que ele tem E vou fazer paz Vamos lá Vou dizer um negócio pra vocês A luta vai ser aqui, ó A luta vai ser aqui O inimigo vai ter como O inimigo vai ter que vir por dois lados diferentes aqui Pra me matar Aqui em cima talvez Mas não vale a pena não Aqui é muito longe A pedra aqui não ajuda Aqui vai ser melhor Tem lama aqui embaixo O cara vai se ferrar aqui Deixa eu vir pra cá Com o Ramses Vamos começar aqui com o Ramses Vamos sabotar o cara Com a nossa carruagem Deixa eu ver Fica um espadachim aqui Na real não Fica os lanceiros que eu recrutei aqui E os lanceiros com chitas todos aqui Eu vou deixar esses caras aqui Vamos vir aqui Fica esses porreteiros aqui junto Eu acho que vai passar alguém aqui Tem a chance de passar um idiota aqui Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá com esses caras aqui Deixa esse maluco aqui Pra ele fechar aqui Vamos lá Vamos ficar aqui Ramesses vem pra cá Eu não sei se vai vir alguém aqui Cara Vamos ficar aqui Tem chance de não vir ninguém aqui Tem chance deles virem todos por um buraco só aqui É muito provável Vou falar um negócio Essa mecânica desses caras Ficarem vindo do inferno Saquear a gente Não é legal Continuar matando aqui Continuar passando por aqui A carruagem Não consegue pegar né Não consegue pegar né Meu amigo Vai tomar flechada aqui Nesse caminho aqui Não Sai do reino dos arqueiros Ah tá no reino dos arqueiros Vai morrer Arqueiros leves e geus É os caras da Grécia mano Esses caras aqui decidiram que vão vir atrás de mim né Beleza Formação de lanças aqui Vão vir pelo flanco aqui pra sabotar esses caras aqui Beleza os arqueiros estão dando uma surra aqui Tá dando certo aqui Tá funcionando aqui Tá funcionando aqui Não sei como a gente vai fazer aqui pra Tentem olhar os caras Mas aqui atrás já atrapalhamos aqui Aqui eu acho que dá pra andar Por incrível que pareça dá pra gente andar aqui Pô já recuou Já fizemos o inimigo recuar aqui Só de lança na cara A gente tacou Recua com o Ramsés Não ataca ninguém Caramba Tamo conseguindo não sei como Até agora Até agora Nossos arqueiros estão dando uma surra Nesses caras aqui Ô cacete Olha isso aqui Vamos fazer a linha aqui Os caras quase ganharam da gente ali na briga ali Esses lanceiros com cheetahs aqui vão fazer alguma coisa Pô os espadachins seguraram aqui Vamos lá Ramsés Eu quero usar minha carruagem pra charjar pelas portas Se eu conseguir Eu salvo essa Essa batalha aqui Vamos lá Talvez eu consiga hein Parece que atravessaram aqui Fudeu Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui com o Ramsés Pronto Deu aquela travada monstra Que sempre dá Vem pra cá Ramsés Charme ou volta Canjô ou volta Deu o charge Charge de novo aqui Quebra eles aqui Recorra Ramsés Você vai morrer Ramsés Você é o herói da história Já acabou a munição aqui Não é possível Acabou a munição aqui Porque eu não tô entendendo Que esses caras não tão atirando mais Vamos marchar Estou perto Se a gente tivesse acabado A munição do cara ali Não é possível Vamos vir aqui Boa Tamo fazendo os caras recuar aqui Esses arqueiros vão ter que ficar soltos aqui Porque o Ramsés não dá contra Vamos ver com a Ramsés Agarrou aqui Agarrou de novo Agora os arqueiros estão atirando aqui Agora tá dando certo O foda é esse general aqui Esse general aqui Não sei Como é que a gente vai te segurar Clubs Com mim Ganhamos aqui Fizemos os caras recuarem aqui Fizemos recuar Quase perdemos o Ramsés Mas tá tudo bem Vamos ficar aqui Tanca aqui Boa General inimigo não tancou Não acredito Ganhamos galera A última batalha contra os saqueadores A última não Tá vindo mais gente No mar Tá vindo mais saqueador Pelo oceano Rapaz Vou te dizer Esses caras aqui Esses lanceiros Cuxitas Tancaram E fizeram Baita de um trabalho Desses escudos Enormes aqui Duas coisas Fizeram a gente Ganhar aqui Os lanceiros Cuxitas E o Ramsés A carruagem Carruagem Ramsés Cuxitas Se a gente puder matar esse cara E roubar o item dele Vai ser ótimo Morre Causou estrago demais Você hein Dracocardo Morre logo Dracocardo Não dá pra matar esse cara não Esses caras tão parando de atirar Por quê? Mata logo Boa Matou Mata o cara Acho que matou Matou o general inimigo Ou ele sumiu Ele sumiu? O general inimigo desapareceu Galera O cara desapareceu Beleza Vitória acirrada Ganhamos Vamos repor aqui Esses caras vão servir o Egito Eu ia tirar tudo deles Mas a gente Apanhou bastante aqui Vamos ter que matar esses caras aqui Não temos escolha Vamos ter que destruí-los Eu não quero perder nenhuma unidade Então eu vou lutar de novo Maldito jogo hein O jogo me obriga a lutar Vamos lá Vamos lá Eu vou de novo com o Ramses Tentar atrapalhar o meu inimigo aqui E as unidades deles As unidades deles são fracas Elas são papel Elas vão apanhar Mas elas vão fazer um estrago se chegar perto Os arqueiros vão ajudar Vão fazer com que isso não aconteça Deixa eu botar uns arqueiros aqui atrás Enquanto eu deixo uns arqueiros aqui em cima Acho que isso seria mais inteligente né Talvez a gente consiga fazer alguma coisa assim Enquanto isso o Ramses fica Tentelhando os inimigos aqui ó Vai, vai acertar não A carruagem também tem a atitude de manter posição Isso é interessante Vamos lá Esses aqui não vão dar conta de matar a gente Nem ferrando Vamos fazer a mesma coisa Só que né Vamos prender os caras depois Estamos chegando no range dos arqueiros inimigos Acho melhor nem mexer com eles Os caras ignorarem a gente O general inimigo Como eu tinha pensado Eu não sei se é o mesmo Ou se ele morreu tá Mas ele tinha desaparecido no final do combate Sai do range dos arqueiros Vem pra cá Eu vou ter que ajudar com o Ramses aqui O que que é isso aqui? Ah eu tinha colocado esse cara aqui atrás Mas ele não vai ajudar em nada Beleza 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 Vem aqui Vem aqui Abre aqui Nossa mira é boa Simbueras Ah lá tem os caras dando a volta Indo lá pra baixo Tem os caras que não aguentam Tô indo lá pra baixo Vem aqui Vem aqui com o Ramses Vamos lá Ramses A gente tem que acertar o general inimigo A gente tem que acertar o general inimigo aqui Vamos lá Manobra de flanco Bate aqui Volta já Volta pra não ficar preso ali e morrer Ramses Pelo amor de Deus Ramses Ficou uma carruagem presa Morreu gente aqui Vamos lá Enquanto o buff tá ativo A gente tem que usar esse charge de carruagem Pronto recua Vem pra cá Beleza Conseguimos fazer todo mundo recuar Conseguimos fazer todo mundo recuar aqui Os lanceiros com cheetahs são ó Perfeitos Boa Charge aqui quebrou Quebrou os caras Ramesses Ele falando que o sotaque é maneiro Boa O general inimigo morreu também Acabou aqui Bate aqui nesses caras Não sai Meu Deus do céu Quase que ele morreu O cara ficou parado Porque Deu aquela merda lá né De ficar uma unidadezinha dele preso Ele ficou parado aqui Boa Conseguimos Matamos Acabou Maluco Acabamos com o exército inimigo Incontestável Ok Vamos pegar comida e bronze Pronto Acabamos com eles aqui E eu não consigo Eu consigo colonizar aqui Não consigo Caramba Cara Pronto Reduz aqui o custo de Reduz aqui o custo da parada Influência moral Manutenção Vamos ver Vamos ver o que a gente pode pegar aqui Dano contra unidade grande Resistência projétil Nível de recrutamento No Tamanho da aura Satisfação Nessa província Isso aqui Isso aqui é bom Amado pelo povo Esse daqui do começo A gente pode tirar Quer dizer Não Isso aqui é bom Pra mediar é bom né Isso aqui é muito bom Cara Destruímos o nosso inimigo Galera Não temos pedra Vamos ter no próximo turno aqui Estamos conseguindo reerguer uma Uma região aqui de Fabricantes de pedra Onde a gente vai ter bastante pedra Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Tudo custa pedra E E o outro Madeira né Aqui custa 30 de pedra Vamos ver se eu consigo 30 de pedra com alguém Só pra gente poder fazer com o negócio Vamos lá 10 com você aqui de gold 30 de pedra Muito obrigado Muito obrigado Vamos lá pronto Agora isso aqui vai dar dinheiro pra gente Divindades locais Eu tô quase pegando bônus Tô quase Olha lá Tem um templo de Tem um templo de Rá aqui nessa região Eu não Por que que esse negócio de divindade Tá aparecendo pra mim Cara Por que que isso tá aparecendo pra mim Beleza que novas divindades Foram descobertas Ok Mas por que que fica aparecendo Ó o Tote É ele Custo de trabalho Satisfação Porra Não vou trocar de divindade Não peguei nenhum nível máximo Com a minha divindade Vamos lá Tem uma trama contra mim É Deixa eu ver Quem é que será que tá fazendo trama contra mim Vamos lá Fazer intriga Ah É ele É esse merda aqui Que tá usando Destrói essa trama 500 de dinheiro Mais um de ação Eu nem tenho Deixa eu Deixa eu tentar fazer fofoca Contra ele aqui Eu posso ajudar A chantagem do outro cara Desacreditar Tira legitimidade Chantagem prejudica Prejudica ele de outro jeito Eu posso ajudar o outro cara Ah Entreposto danificado Vai continuar danificado o jogo Me desculpa Não tenho pedra Pra consertar isso E eu roubei Aparentemente eu roubei Os itens de alguém Deixa eu ver Ações Menos dano por desgaste Vou colocar ali Carruagem não Escudo médio Bata nesse cara aqui né O outro cara que tem escudo Não tá Por que eu não tô me curando Agora eu tô me curando Que estranho Bom galera Acho que eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tentar Destruir a escalão Porque pelo amor de Deus Cara Que dificuldade a gente Tende fazer uma Um cerco decente Vou dizer um negócio cara Toda vez que eu avanço Nesse jogo Alguma merda acontece Eu me prejudico Alguma coisa Sempre acontece aqui Que eu me ferro Alguém aparece do nada Ali no oceano Alguém ataca Do outro lado É muito bizarro Eu acho que eu cheguei aqui Com o burrinho Deixa eu ver Mercadoria chegou Vamos entrar na capital Antes de eu mexer nas coisas Tem uma outra província aqui Que tem alimento né Vamos ver aqui Aqui Acho que essa daqui É a minha maior produtora De alimento Não é Deixa eu ver É o norte do Sinai Beleza No norte do Sinai Nebguerré Eu vou colocar um bônus aqui Vamos lá Vamos lá Aqui Acho que aqui é o melhor Pronto Nebguerré de novo Nebguerré de novo Pronto Vamos lá No próximo turno Parece que eu vou gerar Muita comida No norte do Sinai Eu tô com todos os buffs aqui E acho que isso é o suficiente Pra me segurar Pra eu não morrer É pra ninguém Bom Fui